você é o seguinte esse quadro de uma 10 ele é mais porra louca mesmo é para nós dar uma zoada tá não sei se vocês já tiram esse de uma 10 é assim a gente vai fazer um top 10 de mcs mas a graça é vocês não sabem qual é o próximo em si que vai aparecer e vocês só podem colocar numa posição e não pode trocar depois igual aquele bagulho de tiktok é o tiktok e aí é tipo assim vamos supor aparece o black que estava aqui agora pouco tô usando ele por exemplo aí você fala lembra do que a gente estava falando antes dos podcasts que teve um certo podcast lá acabei de receber um convite que nós falamos lá fora é não que a gente falou aqui na hora é por isso que eu tive que mostrar pra ela não vai ter muito time desculpa de boa então aí tipo assim aparece o black você falar o black não top 10 acho que ele é 4 tipo assim então chutando e aí depois vocês não pode trocar ele do 4 linda independente que vai aparecer depois e assim é pra resenhar mesmo fechou tipo assim depois eu vou postar a top 10 em si das da marida sofia e vai estar tipo engraçado porque não vai fazer muito sentido geralmente não faz sentido vamos ver como vai ser aldão pode soltar aqui nessa tela para a gente ver só vamos olhar o dão só manda para mim o código do que ele tá tentando trocar a senha de uma parada ali a mocota que ele tá fazendo mas qualquer coisa tira mano se não for não vai lá no aplicativo de identificação amor você tá me assistindo aí beijo nem sei se eu vou ter aqui fácil aí não tem como seguir sem mas se alguém mandou pergunta aí você me quebrou aqui no meio da conversa peraí gente rapidão não dá para seguir o jogo quanto eu tenho que resolver isso só para não ficar parada lá e pelo amor de deus dá o seu beijinho para mim ou pega aqui pelo amor de deus vou entregar esse essa ela tá comendo eles tem qualquer um que tem a coxinha aqui no meio qualquer coxinha olha lá esse aqui é o top 10 e aí tá aparecendo para a galera de casa não é o seguinte vocês vão escolher um número e vocês vão ver quem é o mc que está abaixo da do número ali e vocês vão fazer no top 10 fechou quem vai escolher primeiro aí vocês têm que entrar no consenso tá é junto vamos escolher o número 3 primeiro vamos então número 3 aldão em qual o 3 número 3 em qual posição do top 10 de vocês fica eu tô com medo também porque tipo assim ó em freestyle freestyle mesmo assim de você pegar e você dá 90 segundos com uma pessoa tem pouquíssimas pessoas que viram na frente dela é verdade eu acho que é mais provável que as pessoas que venham sejam pessoas muito boas de batalha mesmo de trocação tipo sei lá se ele jogar um guri é não entendeu então vai ser 4 ou 5 então geralmente a galera que 5 5 5 5 geralmente o primeiro a galera faz isso deixa ele meio tá ligado mais por ter liberdade depois de colocar a galera tanto para trás quanto para frente então 5KM inaugurando aí o top 10 5KM 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 é outro número por favor é pode escolher e aí eu queria ouvir vocês debatendo é que uma tá comendo a outra tá pensando que a gente não é lista difícil da desgraça mano não sei não é assim em quesito batalha tá difícil meu segundo ela é muito jogo a jogo ela sabe ganhar a bebezinha por exemplo estaria no meu top 3 de evento grande tipo BDA 8 sim não só BDA 8 mas eu digo eventos no nível do porte da BDA ela é top 3 no Brasil fácil a presença dela é cabulosa é muito difícil de pegar mano mas agora é que nem aquela coisa assim aí já tem o porém por exemplo acho que tipo o que a KM tem de freestyle a bebezinha tem de presença de palco em evento exatamente exatamente tá ligado não sei ai eu não sei ideia é um coloca eu tô entre o 6 e o 4 carai vocês estão levando tipo a sério de uma forma que se errar morre tá ligado não é mas tipo um 6 ou um 4 assim colocaria um 6 ou um 4 não acho que eu jogo 6 6 6 6 débil número 6 outro número por favor número 7 7 algão por favor em qual posição fica nem risco puta que mano caralho vocês querem poder com tudo vocês nem sabem quem são os outros aí eu acho que é 4 mano eu também acho que é 4 tá ligado não tem como colocar a lelê do 7 pra baixo não tem como colocar o número César que tá se o César tiver aí eu taca essa tigela agora eu tô com medo eu tô com medo dele tá eu não lembro coloca a Lévis que no 4 4 Lévis que 4 mostra outro número eu escolhi que eu escolhi o último número 1 grafite nossa senhora tá perdendo 3 já vamos nem pensar 3 não vamos nem pensar muito bom né assustadoramente bom de verdade número 9 número 9 é o não Tavim qual posição ficaria o Tavim eu acho que no 7 eu colocaria no 9 será eu acho que não eu acho que eu apareço na praia aí você é louco não o que é isso ele é bom mas é porque eu tô com medo dos que vão aparecer depois mano então mas é que também sei lá é que ele parou eu não sei já pensou se eles me jogam o Dudu aí só tem o 10 pra gente colocar alguém e a gente põe o Dudu no 10 essa é a graça mano coloca o Tavim no 8 coloca o Tavim no 8 é uma boa colocação pro Tavim porque tipo assim ó por exemplo se eu fosse colocar agora de batalha por batalha eu acho que tipo assim tanto o Tavim quanto a Devilzinho acabei nesses 6 é verdade só que eu também não quero colocar ali no 7 porque eu não sei quem vai vir justo entendeu então vai ficar oito fica no 8 fechou outro número né deu 2 número 2 qual posição do top 10 fica eu vou fazer a própria Nicolas ai meu filho Nicolas cuidado com o companheiro mano levando assim por experiência tipo Nicolas ele é muito bom eu amo ele ele é meu filho ele é seu sobrinho tá ligado mas se for levar por experiência sim eu acho que eu colocaria ele no 9 eu também tá ligado porque ele é tadinho vai passar muita coisa ainda entre o 9 e o 10 mas pela falta de experiência mesmo tipo por você saber que uma pessoa ela tá em certos lugares rimando tem certas coisas que já não são mais sobre você rimar e se sobre você já ter vivido e passado e teve sim psicológico e força para você aguentar as coisas mesmo não vai ter muito potencial hoje você é louco rima demais não pode ser ele tipo 9 9 9 9 esse moleque ele vai mais longe do que ele acha que ele vai ainda agora o jogo tá começando a ficar interessante porque você tem duas posição muito alta tem uma no meio de tabela e a última é abre essa 8 aí nossa a gente tá é isso aí 8 aquela música do peão qual posição fica Barreto ai meu coração puta que velho péssimo mano quem aparecer nesses 3 aí vai tipo voar com tudo porque por mim eu coloco o Barreto em primeiro só por freestyle tá ligado que eu amo freestyle do Barreto não freestyle do Barreto só que se aparecer a Lili também eu vou querer colocar ele em primeiro tá ligado vai fazer maior dificuldade então decida você mano é porque ó eu acho que é muito mais fácil a gente achar uma pessoa por 10 e por 7 do que é mais fácil a gente achar por exemplo o Barreto no segundo mano não colocaram ele em primeiro porque a gente não sabe quem vai vir tá ligado ali de assassino é muito interessante mano o foda é não saber quem vai vir se a gente for é a graça do jogo a gente tem que organizá-lo entendeu porque tipo assim ó eu tô com muito medo de alguns nomes em específico por exemplo eu tô com muito medo do Guri tô com muito medo do Croy tô com muito medo do Big Mike tô com muito medo da Ravena nossa assim tá ligado tô com muito medo da Ravena aparecer aí do nada você é pedroso hein eu tô com medo mano o medo é um instinto humano que evita a gente se foder Breno Fonseca também Breno Fonseca pode aparecer aí do nada Breno Fonseca tem um freestyle pesado também coloca o Barreto no 2 Barretinho Barreto no 2 é que mano Barreto é muito difícil tá bem incrível até agora abre o 5 aí essa ordem até aqui tá legal tá no sentido número 5 Aldão Lili vai tu não tu acabei de falar o que eu sabia a hora que você falou eu fiz roupa a cara da Sofia nossa senhora e aí temos um primeiro lugar? não sei gente quem que vai tá nos outros dois vocês ferram muito com o plan das nossas vidas é muito legal essa essa mano é porque tem a chance de tipo assim nós colocar ela em primeiro e realmente ela ser o primeiro a gente tá fazendo isso por freestyle ou a gente tá fazendo isso por batalha? Qual que tá sendo a analogia? eu acho que uma mistura dos dois mano tu tentando considerar tipo assim pessoas conseguem tipo assim um grafite ele tem um freestyle absurdo e na batalha ele é absurdo e assim vai mano porra mano é porque assim a Lili tipo na batalha ela é muito boa mas ela usa muito do freestyle e freestyle puro tá ligado? tipo o freestyle dela é magnífico é magnífico é tipo magnífico tem como fechar esse não a gente abrir outro só pra mim caramba eu tô com medo de ansiedade agora mano é sério eu acho que eu colocar a Lili em sétimo mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo de colocar a Lili em sétimo e me arrepender muito depois eu também entendo porque é muito fácil de se arrepender nesse momento mano é muito fácil tudo pode dar errado agora tá tudo certo só pra dar errado porque se nós colocar ela em primeiro pode vir duas pessoas que eu acho assim que tipo assim mano pode entrar na frente dela se nós colocar ela em sétimo também pode vir uma pessoa que tem muito que ocupar o sétimo porque não serve nem pro 10 nem pro 1 e ela não cabe no 10 mas Nili não cabe no 10 nem pro 1 tipo assim é impossível a gente colocar ela atrás do Nicolas e do Tavi na minha opinião não dá pra trocar né não que droga mas também se colocar ela no sétimo e só fica os extremos ou é o primeiro entendeu? mas no 10 ela não cabe ou ela é o 7 ou ela é o 1 e eu não acho que ela cabe no 1 também então põe ela no sétimo sétimo? Nili na sétima posição nossa senhora mano isso ai a gente tem que começar da próxima vez lá por trás é verdade do 10 mas é porque ai e agora qual lugar? 6 vai abre o 6 hein número 6 aldão qual posição vai ficar? tubarão eita porra quem que tá nesse número 4 inferno? nossa nossa que ódio mano impossível colocar o tubarão em décimo não sei como tá ligado tipo caralho que reações boas hoje né mano muito genuíno muito genuíno as reações de vocês ele ganha tudo ele ganha tudo o tubarão ganha tudo né tipo ele ganha tudo ele zerou a big four duas vezes no tubarão ele vale 1 vai pro 1 e mostra quem que tá no décimo vai lá logo o melhor do Brasil vai lá o melhor do Brasil vai lá o quarto que vai ser o nosso décimo colocado é WLBXD 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 meu deus do tubarão aí esse aqui é o seu esse é o meu qual que é o meu? tem outro aqui esse é o seu esse é o meu tá pô mas ficou muito bom achei mano ficou bem incrível assim tá ligado tipo tem uma linha de raciocínio acho que pra muitas pessoas nessa lista o tubarão seria o primeiro não sim não com certeza mas eu trocaria tipo assim eu acho que eu puxaria a Devilzinha pra sexto a KM pra a Devilzinha pra sétimo a KM pra sexto a Lewinsky pra 5 e colocaria a Lili no 4 legal aí eu acho que tipo estaria perfeito e eu trocaria o Nicolas e o WL isso é aí eu acho que ia ficar perfeito mesmo oi engraçado que até nas reações de vocês voltou lá no início da nossa conversa você muito mais espalhar fatos tá ligado? tipo apareceu o número e você aaaah 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 ela tipo bem minimalista na reação dela tá ligada claro que eu vi o tubarão aí eu pensei assim meu Deus eles vão jogar uma pessoa muito cabulosa ali eles vão jogar o Coel isso é louco vai aparecer o Coel vai aparecer se tivesse o César essa digeria voar na sua cara meu Deus do céu já pensou vocês tem que colocar o César em último? nossa se ele fosse o último número meu Deus do céu ai Cristo então esse foi o de 1 a 10 com Sofia e Maria galera o 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 Legenda Adriana Zanotto